Fua! Olá, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo e bom, galera, dessa vez tá trazendo pro canal mais um vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje, estou aqui com Virgínia! Oi! Galera, é o seguinte, hoje nós vamos trolar a minha mãe, mano. Nossa, vai ser muito bizarra essa trollagem, muito, 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 muito mesmo. Eu acho, na verdade, não sei qual vai ser a reação dela, porque vai ser um negócio tenso, velho. Minha mãe, ela é mais ou menos ciumenta, né? Tipo assim, mais pra mais. Então, todas as vezes que eu namorei, né, ela sempre ficava meio assim, né? Só, óbvio, ela era amiga das minhas namoradas e tal, só que ela ficava meio assim no começo, né? Depois que ela ia se acostumando. E ela sempre gosta, ela sempre quer que eu fale tudo pra ela. E realmente eu falo tudo. Aliás, uma das coisas que eu falo pra todos vocês, mano, abram as coisas com os pais de vocês. Sério, fala tudo, velho. Fala tudo que é muito bom. A relação que eu tenho com os meus pais é muito boa porque eu falo tudo pra eles, tudo, 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 tudo. Então, é muito bom. Mas, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ficar com a Virgínia, deitada aqui, assistindo Netflix e tal de boa. E aí, velho, ela vai chegar, porque ela foi no shopping agora, ela já já vai chegar. E aí vamos ver a reação dela na hora que ela abrir a porta e ver a cena. Desde a Virgínia. Eu já tô tensa. Abraçados assim, abraçados, olhando a TV. Mano, ela vai ficar tensa. Ela vai ficar tensa. Vai ser muito engraçado. Então, arrebenta de like nesse vídeo. Deixa muito, mas muito joinha. Muito joinha mesmo. 100 mil likes é a nossa meta. Se esse vídeo bater 100 mil likes, o meu irmão vai chegar com a Giovana, que é a outra garota que tá gravando com a gente. E aí vai ser... Aí a bagaça vai pegar fogo. Minha mãe não conhece a Giovana. Ela nem sabe a Giovana. Ela vai surtar o cabeção. A Virgínia até que ela conhece, já falou e tal, né? Só que mesmo assim, ela nem imagina que a gente namora. Então, eu vou falar pra ela que eu não tive tempo pra falar, tal, essas coisas todas aí. E aí vamos que vamos. Então, galera, vamos lá preparar, porque daqui a pouco ela tá chegando. E se inscreve no canal também. Clica aqui embaixo pra você se inscrever, se não perder nada. 16 milhões, mano. Tá aí. Vamos, 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 vamos. Divulga pra todo mundo aí. Fechou? É nóis. Segue a gente no Instagram. E agora, galera, vou colocar uma câmera escondida pra gente pegar a reação da dona Joel. Galera, acabei de ouvir uma ronda. Ela deve ter chegado. Deve ter chegado. Juro, tô com muita vergonha. Juro. Tô com muita vergonha. Tô com muita vergonha. Sai. 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 Vai, não tem paciência de assistir isso, não tem paciência. É esse episódio que tá horrível. Ah, tá. Eu vou ter um monte, né? Beijo. Eu vou ter um monte. Eu vou ter um monte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha mãe não vem, né? Ela nem vai querer saber isso tudo no quarto. Ela não quer saber isso tudo aqui. O que é isso? Oi. 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 O que? O que? O que é isso? O que? O que a gente tá fazendo aí? O que a gente tá sentindo? Ah, mas... Abraçadinho? Abraçadinho? Por quê? Ela não tinha... Nossa, eu nem te falei. Não, ela não me falou. Ué, Pedro, e é difícil, né? A gente tá namorando. Ué, Pedro, você não me falou nada. Lógico que eu te falei. Lógico que não. Você tá gritando por quê, já? Lógico que eu te falei. Você tá gritando por quê? Não, porque... Nem me falou nada, a menina já tá aqui, deitada. Deitada? A gente tá assistindo filme. Você tá já passando por um outro nível que não tem nada a ver. Tô falando que eu já tinha te falado. Você tá agora falando na frente dela que você não ouviu. Não, você não me falou. Tinha te falado. Você deve ter prestado atenção. Não me falou, viu, Virgínia? Não me falou. Por isso que eu tô estranhando. É, gente. Por isso que eu tô estranhando. Até então eu sabia que ela era tua amiga. Tá, mas aí a gente começou a ficar, tal, e depois a gente falou, não, vamos namorar que a gente já tá gostando um do outro. Tá, mas você normalmente fala pra mim. Falo, só que dessa vez por eu estar viajando, por eu estar fazendo essas coisas, eu não... E eu falei. Não falou. Falei. Você que tá falando agora que eu não falei, não sei por qual motivo. Não sei se é pra me constranger na frente dela. Não. Né? Só sei que você tá... Não tá legal. Não, eu só queria saber, porque eu cheguei aqui, a... A gente falou que você tava no quarto, eu pensei que eu falei, eu vou falar com ele. Aí vejo aqui, você tá abraçada com ela. É, a gente tá vendo. Tá ela ficando. E a cara dela? O quê? Você tá constrangendo a gente, né? É. Não, mas você devia ter falado com sua mãe, né, velho? Tá, e eu falei. Ela tá falando. Eu falei. Porque ela não escutou na hora. Ela não escutou na hora. Eu falo as coisas que ela não presta atenção. Pedro, olha isso não. Eu tô fazendo... Você tá... Olha isso, você tá constrangendo a minha aqui na minha frente. Não tô, não tô. Não tô. Tudo bem, mas... O que você quer? O que você tá falando? Não. Conversar do quê? Não, filho, só você devia ter falado. Eu não tava sabendo de nada. Tô achando que você tá aqui no quarto sozinha e de repente eu chego, abro a porta, beijo ela abraçada com você. Eu achei estranho. Nossa senhora que me truque. Então, porque eu e ela que a gente tá junto e tal. Ai, cara. A gente tá junto e tal. Mas eu te falei, você tá enganada. É. Você tá enganada. Eu tô enganada que você me falou. Aham. Você falou pra mim. Eu falei. Não, tudo bem. Não falou, mas... É... Tudo certo. Tudo certo? O que tá essa cara? Não, tá tudo certo. Você não consegue disfarçar. Ai, Pedro. Para. Quem agora tá... Constrangido? É. Você. Então, então... Então, tá bom. Então você tá percebendo a situação. Não. A situação não tá... Vocês tão rindo. É? É mentira? O que? Eu acho que não é mentira. Eu e ela estão rindo. Não, você devia ter falado, né? Porque eu tô rindo de nervoso, velho. O que é que você acarou? Eles não estão com uma namorada, não? É mentira. Mentira? É verdade? É verdade. Não, tá bom. Olha. O que você tá fazendo? Tá triste? Ah, não. Tá triste? É que você sempre lhe fala. Você tá triste? Você tá decepcionada comigo? Vai. Ela não tá ficando essas gargalhadas? É. Então tá bom. Tchau. 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 Juro. Que vergonha. Não, a Joelma ficou assim. Aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não. Não, então tá. Vai, não. Então é isso, né? Tipo assim, indo devagar, entendeu? Pra ver se a gente fala assim, não, volta aqui. É mentira. Vem, 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 vem. Ela tava triste. Mãe! Não tá triste? Ela tá chorando. Chorando? Chorando, manhã. Mãe! Você fez, sabe o que? Você fez o que? Sabe o que você fez? Você tá com só a bolsa aqui, né? Tá com só a bolsa aqui Pronto É isso aí mesmo, né? É isso Tá bom Mas é isso Aí vai devagarzinho pra ver se a gente fala Não foca pra nós Tava esperando a gente falar que era brincadeira Mas a gente não falava Foi boa Boa mãe Boa Normalmente você me fala Eu falo tudo, eu falei pro pessoal Eu falei pro pessoal, deixa até, aqui a câmera você nem viu, né? Tava aqui atrás? Não, tinha uma ali também Mas o negócio é, galera Seguinte Nem sei se tô seguindo certo O negócio é o seguinte Minha mãe eu falo, eu falei pra eles Pra falar em tudo pros seus pais, não é verdade? É, ele fala, gente, tudo pra mim Todas as coisas, as coisas boas Todas as coisas ruins Exatamente Então, galera Trollamos minha mãe Espero que vocês tenham gostado do vídeo A Virginia está ali Estou aqui Estou aqui Curtindo Netflix Curtindo um Black Mirror aqui Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like A gente tem 100 mil likes, vocês já sabem o que vai acontecer Fechou? Então é nóis demais Se inscreve no canal Isso E a Virginia é uma boa menina Ela é uma boa Ela é uma boa garota Gosto dela Sim Uma gracinha Já, olha aqui Aí, gente, ó Agora só falta sumir mesmo relacionamento com a gente Então Então É isso, galera Um beijo pra todo mundo Valeu, falou e tchau Tchau